Se você chegou até aqui é porque você está querendo saber a respeito do pacote 1, 2, 3 milhas promocional. É aquele pacote que tem um valor bem baixinho e que promete ter avião, passagem aérea, e ter também a hospedagem. O destino nosso escolhido é Porto Seguro na Bahia, sim, terra, sol gostoso, areia quentinha, água quentinha, oh meu Deus. E enfim, nós procuramos bastante, procuramos muito, muito, muito sobre esse pacote e não tinha muita informação na internet quando nós compramos. Nós compramos esse pacote no dia 2 de fevereiro deste ano para a viagem agora, novembro. A gente estava muito ansioso, muito ansioso mesmo, porque até, se eu não me engano, abril, a 1, 2, 3 milhas, ela tinha uma política de que você selecionava 3 datas, você mandava para ele 3 datas, mas essas datas eram escolhidas por eles para que fizesse a sua viagem. A partir de maio desse ano, se eu não me engano, eu estou aqui aberta, caso esteja errado, pode comentar aqui embaixo, mas a partir de maio desse ano, eles mudaram a política e você já seleciona a data que você vai. Então, por exemplo, ah, eu quero ir dia 10 de outubro, 10 de outubro provavelmente não terá por conta do feriado, mas enfim, 14 de outubro, e aí você seleciona 14 e aí 1, 2, 3 milhas se encarrega de encontrar passagem do dia 14 ou um dia antes ou um dia depois. Cinco dias depois, chegou um e-mail para a gente com um formulário que a gente precisava preencher em relacionado a quem vai, a data selecionada, documento, essas coisas burocráticas. Nós enviamos esse e-mail e não tivemos mais nenhum tipo de resposta até sexta-feira, até sexta-feira passada, que foi dia 29, não, perdão, 28 de outubro. Então, dia 28 de outubro nós tivemos a resposta. O site atualizava, 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 mas ele não tinha nenhuma resposta relacionada à data que nós iríamos, se a data seria a data que nós escolhemos, se, enfim, se seria uma data depois, se seria uma data antes. No site, eles informam que o prazo máximo para envio com essas datas e hotel são 10 dias antes da data selecionada. Nós colocamos três datas, a primeira data foi 8 de novembro, a segunda data 16 de novembro e a terceira data 23 de novembro. No site dizia que não poderia ser semana de feriado, porém, a data escolhida foi qual? 16 de novembro. Já recebemos os vouchers da passagem, tá? Então, nós vamos no dia 16 e voltamos no dia 21. Serão cinco dias em Porto Seguro, cinco dias com hospedagem. A hospedagem ainda não foi mandada, porém, eu entrei em contato com eles pelo WhatsApp. O WhatsApp deles é realmente muito responsivo, são muito, não rápidos, mas eles respondem, e respondem certamente, sabe? Não tive nenhum problema com questão de diálogo em relação ao WhatsApp deles. Realmente respondem. Embora demore um pouco, você pode mandar mensagem agora, é só receber mensagem no retorno à tarde, mas respondem. Então, eu terei em contato com eles quando eu recebi a minha viagem, o meu voucher, né, da minha passagem, e perguntei a respeito da hospedagem. Eles falaram que o prazo máximo para a hospedagem também são 10 dias antes da data, ou seja, até o dia 6 eu recebo todo o meu itinerário, o meu pacote com o nome do hotel, enfim, o que eu vou fazer lá em Porto Seguro. O extremamente importante a se falar é que nesses pacotes promos tem a possibilidade, sim, de ter conexões, e o nosso terá conexões. E, inclusive, conexões de aeroportos diferentes, mas eu vou contar isso num dia para ver como é que foi. Translado também não é coberto, então é extremamente importante vocês saberem todos esses detalhes, tá? Translado, você só tem direito a bagagem de mão, essas tem que ser com o responsável, tem uma série de regras lá que é extremamente importante saber. Quando eu fechei o pacote, eu vou conversar agora com vocês como amigos aqui. Quando eu fechei o pacote, eu pesquisei, como eu falei anteriormente, e não vi muita coisa na internet. Mas, assim como a Hotel Urbano, eu sabia que a gente precisava de flexibilidade. Então, esses pacotes promocionais, como você não sabe a data, né, você joga a data para eles e eles podem te remanejar, é necessário... E você tem a flexibilidade, entendeu? Então, assim, não adianta comprar um pacote desse e querer mudar, porque eles não ressarcem, ou demora, ou não conseguem te colocar em outro voo. Não consegue, não consegue. Se você tiver que cancelar ou remanejar, não é possível. Então, você precisa ter isso em mente. Então, toda vez que fizer este tipo de compra, tenha em mente isso. Você precisa de flexibilidade. Nós vamos agora em novembro, no dia 16, e estamos muito ansiosos também. Eu não sei ainda direito como é que vai ser o hotel. Já planejamos algumas coisas de roteiro, já temos algumas coisas em mente. Mas é extremamente importante, eu quis gravar esse vídeo, porque muitas pessoas realmente ficam na dúvida se vale a pena. Até o momento, eu não tenho o que reclamar. Na verdade, eu tenho que reclamar sim. Como eu falei anteriormente, nós faremos conexões. E nisso, as conexões acabam que a gente vai perder dois dias. Um dia para ir, um dia para voltar, né? Então, a gente vai ficar, de fato, em Porto Seguro à noite do primeiro dia e amanhã do primeiro dia. Porque nós teremos nosso primeiro voo. É às 10h55 da manhã e nós só chegaremos em Porto Seguro às 19h40. Então, assim, né? Para vocês verem a quantidade de tempo que a gente vai ficar, seja trocando de aeroporto, seja na ponte aérea. Mas essa é a única questão que eu realmente não gostei. Inclusive, tendo crianças, tá? Meus sogros compraram um pacote para Gramado. E vão para Porto Alegre. Essa questão de translado, como eu falei anteriormente, não tem. Isso é responsabilidade sua. Mas eu acho que a maioria das companhias da Elas fazem isso. Mas é importante eu falar sobre isso aqui. Não tem, tá? Translado. E outra coisa que eles também sentiram foi essa questão do voo. Por exemplo, o voo dos meus sogros é no final da tarde. E eles só vão chegar em Porto Alegre à noite. Então, ou seja, eles já perderam o primeiro dia. Perderam, gente? É um modo de dizer, tá? Porque a gente fecha o pacote para cinco dias. Então, a gente espera ficar os cinco dias no local. Na volta também terão conexões que... Uma hora, um pouquinho. Mas também vão ter que sair um pouco mais cedo para poder chegar no voo. Poder chegar, pegar todos esses... Essas questões de voo para não perder, né? Vou deixar o meu campo aberto aqui de comentários para vocês tirarem suas dúvidas. Perguntarem. Pode perguntar que eu respondo. Se você quiser me chamar lá no Instagram. Meu Instagram está aqui passando. Eu quis muito gravar esse vídeo porque eu acho importante a gente contar como experiência de usuário. Não como experiência de um blogueiro. Enfim, não que blogueiros não tenham credibilidade. Não é bem isso. Mas eu sou uma usuária comum. Assim como você que está olhando na internet. Como outra pessoa que está olhando na internet. Então, é importante que eu traga esses relatos para vocês aqui. Agora, quando eu receber a questão dos hotéis, da hospedagem. Quando eu estiver lá. Se eu tiver algum problema para embarcar. Por ser questão de promo. Enfim, todos esses detalhes. Eu acho extremamente importante eu passar para vocês como usuária. Vou contar também tudo isso. E vou deixar aqui meu campo aberto. Como eu falei anteriormente. Comenta aqui o que você... Se você já foi. O que você acha. Se você está olhando. Na internet também. Se você tem alguma pergunta. Pode perguntar aqui. Pode perguntar lá no Instagram. Será um prazer de atender. E é isso, gente. Esperem a parte 2, 3, 4. Enfim, os vlogs que eu vou fazer lá. E é isso. Um super beijo. E até a próxima.